Amorei no jato, irmão dos filhos, que ele sou de aventura, e nosso encontro contigo, e nosso seu desejado, e nosso nosso amor, um abraço sem fio, pra vagar, pra vagar, num espaço sensual, e nosso irmão, um abraço sem fio, pra vagar, num espaço sensual, e nosso encontro contigo, 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 e nosso encontro contigo O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor.